Gol e Rock, atitude no seu ouvido. Com as duas escalações, começando pela equipe. Vamos ser, cavaleiros, hoje vamos começar com a equipe visitante. A Unhari sai escalada com 12, Japa, 7, Mumu, 13, Zé Léo, 16, Vitor e 33, Gabriel. Repeteco, então, do time colocado em campo, enquadra pelo técnico René. Japa, Mumu, Zé Léo, Vitor e Gabriel. Agora vamos com o Corinthians, com algumas alterações do Corinthians, hein? Passaram um time, na verdade é outro. Então, o Corinthians está escalado pelo técnico André Bieco. Um, Careca, 10, Alex, 17, Edson, 14, Vander Carioca e 5, Douglas. Então, repeteco do Corinthians, Careca, Douglas, Alex, Edson e Vander Carioca. Arbitragem, confere ali os últimos ajustes e a pita para o início da partida. Corinthians e Unhari, que você acompanha aqui na companhia de Rodrigo Tonhato. Na gol em Rock, Web Rádio. Bola em jogo, posse de bola para a equipe do Corinthians. Vem trocando passes, ali o Edson tocando atrás com o Douglas. Douglas conseguindo passar a marcação. Não achou fácil o Alex, agora vai mandando ali o combateiro Carioca, fazendo a função de privou, voltando de novo com o Douglas. Douglas mandando atrás para o Alex. Alex mandando na esquerda com o Edson. Edson parte para cima da marcação. O Gabriel não acha espaço, então recomeça com o Douglas. Douglas para o Alex. Vem carregando da direita para o centro. Passes com o combateiro Carioca. O Corinthians se movimenta bastante nesse início de partida. E como há uma grande diferença técnica, o Corinthians pode até poupar alguns jogadores pensando na Liga Futsal. Acho que o Passa foi por isso, Edson vem quando sai da marcação. Só que se complica ali, apertou na marcação. O Zé Léo acabou empurrando para a lateral. Lateral bateu por último no Corinthians. Então lateral a favor da equipe de Araraquara. Aqui. Batson Jorge. Lançamento ali perigoso do Mumu para o Zé Léo. Ele não conseguiu alcançar a bola. Saiu direto pela linha de fundo. Reposição para o goleiro Careca. Então como dissemos, algumas mudanças na escalação do Corinthians para esta segunda-feira. Lembrando que podia ser classificada, mas sim em limpo suficiente para mesclar e mesmo assim conseguir a vitória contra o Niara. O Corinthians tentava ir pelo lado direito. Passe do Alex. Acabou batendo na zaga. Bateu por último no número 16 no Vitor. Posse de bola para a equipe do Corinthians. Essa posicionada ali o Alex vai recomeçar com o Douglas. Douglas recebe. Tenta sair da marcação do Mumu. Não achou espaço. Mumu continua apertando. Tem na esquerda o Edson. Olha o que ele faz. Volta virando para o número 17 que domina. O Vander Carioca se movendo para o lado esquerdo. Mas ele toca para o Alex. Agora o Alex de novo com o Vander Carioca. Alex de novo recebe a bola. Agora na direita com o Edson. Edson mais uma vez com o Douglas. Desculpem para o Edson. Edson agora com o Alex. Alex sai da marcação. Não acha espaço. Então volta de novo com o Douglas. Douglas com o Alex. Alex de novo com o Douglas. Aperta a marcação. A equipe da Uniara. O Corinthians vai se complicando aqui no parque. São Jorge não consegue achar espaços. No seu campo defensivo. Então segue trocando a posse de bola. Alex de novo recebe a bola. Manda para o Douglas. Douglas virando na direita. Com o Edson. Edson tentando passar pela marcação. Tem toda a tabela com o Alex. O plato foi muito forte. A bola acabou saindo direto pela lateral. Lateral a favor da equipe da Uniara. Pelo lado esquerdo da quadra ofensiva. A equipe vem trocando passos ali com o Gabriel. Gabriel deixando com o Zeléo. Zeléo tentando o lançamento para o Gabriel. Acabou cortando de cabeça o Douglas. Mas a bola volta com o Gabriel. Recomeça atrás com o Mumu. Carregando pela parte esquerda. A quadra ofensiva trabalhando com o Vitor. Vitor recomeça com o Gabriel. Gabriel com o Zeléo. De novo com o Gabriel pelo lado esquerdo. Quase que o Vander Carioca roubou a bola. Arbitragem não deu falta. Contra-ataque do Edson. Para o Vander Carioca. Acho espaço. Bateu para fora. O Vander Carioca deixou o corpo no adversário. Arbitragem mandou o jogo seguir. Depois na tabela com o Edson. Ele acabou finalizando para fora. Chute em diagonal cruzado. O Corinthians não abre o marcador. Mas tem a primeira boa chance da partida. Agora o Nhares já acaba correndo na saída de bola. Vocês percebem, né? Como dissemos, o ginásio não está lotado. Mas hoje sentimos a falta dos torcedores. Organizados que não muito cantam. Hoje não temos ninguém agitando aqui nas arquibancadas do Parque São Jorge. Lá vem de novo o Alexis. Vem da bola. Deixando com o Edson. O Edson mandando para o Vander Carioca. O Vander Carioca faz o pivô. Espera a passagem do Edson. Acabou dominando. Saindo da falta. Deixando atrás o Vander Carioca. Atrás com o Alex. O Alexis vira a bola para o Douglas. O Douglas pode entrar no chute. De fora! Direto para fora. Sem perigo algum. Para o goleiro Japa. Mas é a segunda finalização do Corinthians. A gol! Neste início de partida. Aqui no ginásio do Parque São Jorge. Passa muito forte. A bola fica com o Alex. Que domina a bola. Vai virar agora para o lado esquerdo. Bom. Edson não tenta o passe. Com o Vander Carioca. Fazendo o pivô. Abertura na direita. Com o Douglas. Acabou se complicando. Mas agora sim. Manda de novo com o Vander Carioca. Para o Edson. Na esquerda. Edson contra a marcação do Vitor. Deixando atrás. Para o chute do Alex. Em cima da marcação. E a completa ali. O Zé Léo acaba dominando a bola. Não acha espaço. Então manda para a lateral ali. Na chegada do Edson. Posse de bola para a equipe corintiana. Aqui no ginásio do Parque São Jorge. Conhecido agora como ginásio poliesportivo. Famir Marques. Neste final de semana foi aniversário do próprio Famir Marques. Talvez poderia ter uma homenagem aqui para ele hoje. Ele que já foi homenageado com o nome do ginásio. Mas aí também já está bem velhinho. Chute. Bateu no Vander Carioca. O chute do Edson. O pólio voltou para o Edson. Mas afasta de lá. A zaga da unhada. Agora tem chance de contra-ataque. Acabou passando ali o bumbu. Mas chegou muito bem ali na defesa. O número 5 Douglas. E acabou cortando o lateral para a equipe corintiana. Porque o último toque foi do número 7 da equipe de Araraquara. Passamos de 3 minutos. Vamos chegando perto dos 4 minutos. O tempo vai passando rápido. 0 a 0. Aqui no Flamir Marques. Vander Carioca. Tabelou com o Alex. Finalizou para a defesa. Com os pés. O goleiro do Japa não. A bola foi direto para fora. O Corinthians hoje vai trabalhando bem com o Vander Carioca. Troca de passes rápidos. E assim vai se complicando a equipe de Araraquara. E agora a cena lá. Trapalhões acabaram trombando ali o Mumu. E o Zé Léo. Posse de bola para a equipe corintiana. Na verdade o Mumu com o número 16. Vitor. Alex soca atrás com o Edson. Edson tenta sair na marcação do Gabriel. Abrindo na direita com o Douglas. Não achou espaço. Então recomeça com o Alex. Alex vai dar um tapinha para o Vander Carioca na esquerda. Vander Carioca domina. Volta na direita com o Douglas. Douglas com o Edson. Edson tenta sair na marcação. Boteu em cima da marcação do Gabriel. E é escanteio para a equipe do Corinthians. Apesar que Araraquara está apontando ali como se fosse lateral. Não, não. Foi escanteio para a equipe corintiana. Exatamente essa posicionada ali o Edson. Vai cobrar o Douglas se movimenta. O passe é para o Vander Carioca. Roubada de bola da equipe da Unhara com o Mumu. Contra-ataque. Dois contra um. Vai finalizar. Careca! Defesa com os pés. O arqueiro corintiano. A primeira finalização da equipe de Araraquara na partida. Que consegue assustar no contra-ataque. Lá vem de novo com o Vitor. Passando pela marcação. Tocou na saída de novo o Careca. A bola voltou ainda com o Gabriel. Mas a fossa de Laza corintiana. Em poucos segundos a Unhara tem duas oportunidades de abrir o marcador. Não consegue. Mas agora tem a posse de bola. Trabalhando a bola com o Gabriel pelo lado direito. Perto ali na marcação Douglas. Ele rodou ali com o seu companheiro. Com o número 10. Com o menor que entrou em quadra. Então a entrada do menor. Substituindo o número 16 Vitor. Por enquanto a única alteração. E agora o Corinthians começa também a fazer alterações. Está em quadro o número 21. O Wilson. Daqui a pouco vem mais. Passa para o Vander Carioca. Vai tentar o passe para o Edson. Mas acabou roubando a bola. Ali o Zé Léo. Sentativa certa no contra-ataque. De novo dois contra dois. Bateu. Careca. Defesaça do arqueiro corintiano. Com o pé esquerdo. Com a pontinha do pé esquerdo. Outra oportunidade para a equipe da Unhara. Ali com o Mumu pelo lado esquerdo. Escanteio cobrado. Trabalha a bola do Gabriel. Rodando para o Zé Léo. Zé Léo domina. Mas o passe foi errado. Então vamos rodar o marcador aqui na Gol & Rock. Web Rádio. Restando. Opa. Restando 14 minutos e 30. Para o final do primeiro tempo. 0 a 0. Xuxi do Dianne é Gol. Gol. Do Corinthians. Que pancada do Dione. Na primeira oportunidade do camisa número 11. Ele recebeu a bola. E soltou uma pancada no ângulo. Sem chance de defesa. Para o baixinho goleiro da Unhara. E o Corinthians sai na frente. Aqui no Parque São Jorge. Corinthians 1. Gol dele. Gol sempre dele. Sempre quando fazemos jogos. Gol de Dione. 0 para a Unhara. Roubada de bola de novo do Corinthians. Ele vem para o lado esquerdo com o Matheus. Tocando atrás com o Dione. Tem a chance da batida. Mandando atrás. Chute. Leandro do Carlos acabou cortando a marcação. Deixando com o chute do Sinho em cima do marcador. E a bola volta para o goleiro careca. Agora sim com mais tranquilidade. Podemos rodar. Corinthians 1. Gol de Dione. 0 para o Unhara. Restando 13 minutos e 41 nesse jogo válido pela última rodada da fase de classificação do grupo 2. Da Liga Paulista recebeu de novo a bola do Dione. Tocando a bola com o Sinho. Voltou atrás com o Dione. Tem o Leandro Cairns à sua direita. Mas ele está bolo com o Sinho. Deixando para o Leandro Cairns. É a chance do chute. Bateu em cima da marcação. Batendo em cima ali do menor. É de novo lateral para a equipe corintiana. Que tomou aquele susto. Mas mudou o seu quarteto. E agora abre 1 a 0. E tem outras oportunidades para ampliar a vantagem. Aqui no seu ginásio. Com essa vitória o Corinthians está chegando a 31 pontos. Também de novo chute. Defendeu o Japa. Não está dando nem para respirar. Boa jogada atrapalhada na quadra ofensiva. Rolada do Dione para o Matheus. Que bateu de primeira. E o Japa. Depois eu vou pegar aqui a altura do Japa. Realmente é bem baixinho o goleiro do time de Araraquara. Se esticou para espalmar para escanteio. Escanteio para a equipe corintiana. Pelo lado direito da quadra ofensiva. Está posicionado ali o Leandro Cairns. Tocando atrás com o Dione. Dione domina. Chutou em cima da marcação. Voltou para ele. Bateu para fora. Agora se empolgou. A bola acabou subindo muito. Vamos com as duas escalações de momento. O Corinthians então enquadra com 21. E o Sinho. 3 Matheus. 11 Dione. 4 Leandro Cairns. E a equipe da Uniara com o número 21. O Goiano. Número 5. Vandinho. Número 18. GG. Além do número 10. O menor que já havia entrado anteriormente. Corinthians 1 a 0. O Corinthians vai chegando a 31 pontos. E assume a liderança da chave. Claro que do outro lado. No grupo A. Não está definido. Tem times ainda que vão fazer dois jogos. Nessas semanas finais. De fase de classificação. Mas com esse resultado de momento. O Corinthians estaria enfrentando o Jales. Mas o Jales já está eliminado. Vai ser ultrapassado. Seja por Intele. Indaiatuba. Ou por Mogi. A equipe interior já está eliminada. A vez de novo. Corinthians Matheus com liberdade pelo lado esquerdo. Passe. Bateu. Defenda o Japa. Ótimo passe ali para o Ilcinho. Ele acabou batendo de primeira. E o Japa fez mais uma defesaça aqui no ginásio Flamir Marques. Evitando que o Corinthians amplie a vantagem. Como diria o outro. Encheirinho de goleada. Claro. Se o Corinthians mantiver este ritmo. Ele está sendo aliás um problema do Corinthians. Está sempre saindo na frente do marcador. Mas não está sabendo fechar os jogos. Como foi na sexta-feira aqui contra a Intele. Ou em outros jogos. Contra o próprio Dracena aqui mesmo. O Corinthians fez 3 a 1. Não conseguiu fechar a partida. E permitiu a reação da equipe adversária. Vamos ver como se sai hoje aqui contra o time de Araraquara. Que não pode apenas especular. Tem que partir para cima. Porque precisa da vitória. E precisa de uma vitória por muitos gols. Para caso o Teperciúdo da Senna empate com a Orlândia na última rodada. A Uniara precisa fazer uma goleada absurda aqui contra o Corinthians. Ou seja, é tudo ou nada. E por enquanto vai ficando com nada. O time comandado pelo técnico René. Aqui no ginásio Parque São Jorge. Agora há tempo ali paralisado para a limpeza da quadra. E amanhã teremos mais futsal aqui na Goi Rock. A partir das 7 da noite. Barueri e Magnos. Jogo direto do ginásio José Correia. Então a partir das 7 da noite. Na quarta-feira teremos o primeiro jogo da decisão do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Série A2. Portuguesa e Pinheirense. A Lúcia já conseguiu acesso. Mas agora vai em busca do título. Faz seu primeiro jogo. Com o apoio da torcida no estádio do Canindé. Então quarta, 4 e meia. Portuguesa e Pinheirense do Pará. Botar aqui lá vem de novo o Corinthians trabalhando a bola com o Johnny. Agora o Corinthians acelera bastante. Depois daquela pressão incrível. Terminou com grandes defesas. O goleiro Japa. Agora vai tendo um passo. Matheus deixou com o Johnny de calcanhar. Mas chegou muito bem. Ali o número 5. O Vandinho para terminar a bola. Na sequência arbitragem. Deu falta do Wilson. Em cima do Gegê. Primeira. Não. Segunda falta já cometida pelo Corinthians. Neste primeiro período. Posse de bola para a equipe de Araraquara. O Radalho e o Gegê buscando na frente o menor. Tentou proteger. Mas a arbitragem para o Hidro. Falta. Falta de ataque para a reclamação do banco do time de Araraquara. Primeira falta cometida então pelo Niara. Falta do menor em cima do Wilson. De novo. Posse de bola para a equipe do Corinthians. Vai trabalhando na quadra ofensiva. Troca de espaço. O Wilson deixando com o Johnny. Johnny virando na esquerda com o Leandro Caires. De novo o Leandro Caires domina a bola. Virando para o Wilson. O Wilson domina a tabela com o Leandro Caires. Tem a chance do chute. Mas deixa a bola escapar. O Gegê também não conseguiu dominar. Então é lateral para a equipe corintiana. Pelo lado direito da quadra ofensiva. Aqui no ginásio do Parque São Jorge. Lateral cobrado. Tentou achar posse o aumento do Wilson. Não conseguiu mudar na esquerda para o Johnny. Agora o senhor Johnny domina a bola. Recomeça com o Matheus. Matheus é uma das grandes revelações corintianas nessa temporada. Vai jogando muito no número 3. Até o momento. O Corinthians que já teve seis finalizações a gol. Contra três no time adversário. com duas defesas para cada goleiro careca e com o Japa. Boa jogada da equipe de Araraquara. Passou pelo primeiro roubada de bala do Leandro Caires. Mas a bola vai direto no goleiro Japa. E começando rápido ali. Não conseguiu dominar o Vitor. Conçamento do Japa para ele. Ele tentou dominar o peito. A bola acabou escapando em reposição para o goleiro careca. Então o Vitor está de volta em quadra. Vitor Vandinho. Goiano. E GG. Tabela do Corinthians 1. Mas o passe do Johnny para o Matheus foi muito forte. Ele continua na jogada. Mas segundo a arbitragem a bola já havia ultrapassado a linha lateral. Posse de bola para a equipe visitante. Vamos chegando na metade da etapa inicial. Corinthians 1. Gol de Johnny. Zero para a Uniara. Aqui no ginásio poliesportivo Vlamir Marques. Dominar a bola ali. O Vitor tentando achar espaço. Acabou cortando muito bem. E sim a bola bateu por último no jogador. No time de Araraquara. Posse de bola para a equipe corintiana. Tem lateral ali pelo lado direito da quadra ofensiva. Lembrando que é a última partida de ambos os times na fase de classificação. Esse resultado vai eliminando a Uniara da Liga Paulista. Enquanto o Corinthians vai se classificando provisoriamente em primeiro lugar. Mas ainda depende dos outros resultados. Roubada de bola do Matheus. Defendeu o Japa. Roubada de bola do Matheus. Outra grande defesa no baixinho goleiro de Araraquara. O Corinthians segue pressionando. É aquilo que dizemos, né? Se o Corinthians forçar, faz dois, três, quatro, cinco gols. Mas se levar em banho-maria pode sofrer. Igual foram em outros jogos aqui no Parque São Jorge. Que a equipe abriu e depois permitiu o resultado. O rival. GG dominou o cara a cara. Dentão de bora o goleiro careca. Que saiu muito bem no gol. Primeiro foi com tapa. E depois com chute. Mandando a bola para a lateral. E aquilo. O time de Araraquara não está morto. A gente vai cobrar do lateral em cima. E o Edson que acaba cortando. O Edson foi o primeiro jogador ali da rotação. Começou com o titular a entrar em quadra. O lateral cobrado ali tem liberdade pelo lado esquerdo. O Goiano vai tentar cortar para o meio. Não achou espaço para o chute contra o Johnny. Tentou o passe ali. Um passe para o Victor. Mas estava esperto o Matheus. E acabou cortando. Posse de bola ainda com a equipe da Unhara. Passe para o GG. Mas chegou o primeiro Edson. Acabou cortando a lateral para a Unhara. Pelo lado esquerdo na quadra ofensiva. Então vamos rodar o marcador aqui na Gol e Rock Web Rádio. 10 minutos e 38 segundos de tempo corrido. Corinthians 1, gol de Johnny. 0 para a Unhara. Aqui no ginásio paulo esportivo Flamir Marques. Pela última rodada da fase de classificação do grupo B da Liga Paulista de Futsal. Na quinta-feira teremos de novo Corinthians aqui na Gol e Rock. Mas pelo futebol feminino. O jogo decisivo do Campeonato Brasileiro. Corinthians Aldax enfrentando o Santos direto da Arena Barueri. A partir das 6 da tarde. Você acompanha aqui comigo Rodrigo Donhato e com Felipe Antunes Baldavira direto da Arena Barueri. E agora lateral para a equipe da Unhara ali recebendo atrás. Goiano. Goiano trabalhando como mude. Não vai receber a bola número 21. Goiano emocionando pelo lado esquerdo. Aí vai enfrentar a marcação do Edson. Então o Corinthians já com seu quarteto todo mudado. Recebendo a bola ali. O Victor foi para o chute. A bola desviou no zagueiro coritiano. Foi para o goleiro careca. E sendo rapidamente ali com o Alex. Alex no contrau. O controlando bateu. Defendeu o Japa. Acabou espalmando. E a bola acabou passando por cima da rede. É escanteio para a equipe do Corinthians. Aqui no ginásio do Parque São Jorge. Vamos tentar buscar aqui a altura do Japa. Se a gente não conseguir depois do intervalo. A gente pede aqui auxílio para os nossos colegas jornalistas. Já que hoje estou sozinho. Para variar aqui no Esporte Clube Corinthians Paulista. Para fazer esta partida. Troca de bola. Agora sim vai ser autorizado ali o escanteio corintiano. Está posicionado ali o Edson tocando atrás. Com o Alex. Vai tentar o chute em cima da marcação. Bola ficou presa no Victor. Roubada de bola. Vem no contra-ataque ali com o Zé Léo. Mas chegou muito bem na marcação do Douglas. Acabou cortando posse de bola para a equipe do interior. Não tem nada do Japa também aqui. Então vamos ficar devendo. E a gente procura depois aqui alguma informação do atleta. Já a Araquara vai estar perdendo a bola ali. Pão zero pelo lado direito. Tem até a liberdade ali para riscar o chute. Mas chega na marcação. Tem que começar com o goleiro Japa. Japa domina a pira pelo lado esquerdo. Com o Mumu contra o Vander Carioca. Que quase conseguiu roubar a bola. Mas a bola foi pela linha lateral. Pelo lado esquerdo da quarta defensiva. Corinthians 1. Uniara 0. Gol de Johnny. Estão posicionados ali. Agora esse jogo é iniciado. O Zé Léo tabelando com o Mumu. Pelo lado esquerdo aperta a marcação. O Zé Léo sobe ali. Não acha espaço. Então volta com o Zé Léo. O Zé Léo tenta o lançamento mais na frente. Roubada de bola corintiana. Boa jogada do Douglas. Tentou o passe com o Alex. A bola agora chega no Alex. Acabou desviando ali no meio da marcação. Alex muito bem marcado pelo Vítor. Recomeça com o goleiro careca. Volta de novo com o Alex. Alex contra o Vítor. Tem ao seu lado o Douglas. Mas ele acabou cortando para o meio. Virando na esquerda com o Edson. Edson fingiu que tocou agora sim. Manda na direita com o Douglas. Douglas com o Alex centralizado. Volta para o número 5. Vander Carioca mais uma vez voltando com o Douglas. Douglas. Depois de sair rodando. Não acha espaço. Agora ele manda na direita com o Alex. Alex de novo com o Douglas. Mandando na esquerda para o Edson. Edson contra a marcação do Mumu. Foi para ele de fundo. Passou. Tentou o chute. A bola acabou desviando na marcação ali do Zé Léo. E é escanteio para o time do povo aqui no ginásio do Parque São Jorge. Corinthians 1. O Niara 0. Tem um escanteio. Ele já está posicionado no número 17. Edson de novo escanteio pelo lado esquerdo da quadra ofensiva. Está mais atrás o Edson. Vander Carioca e o Alex enfiados ali na área. Mas ele volta com o Douglas. Douglas. Alex. Tapinha para o Vander Carioca. Não foi muito bom. Vander Carioca que está saindo de bola. Volta com o Alex. Alex virando na esquerda com o Douglas. Douglas de novo com o Alex. Sobe a marcação em área. O Corinthians então tem que recomeçar tudo de novo. Alex trocando com o Edson pelo lado esquerdo. Tem o Mumu. Então ele volta com o Alex. Alex. Tentativa para o Vander Carioca. Vai se movimentando. Agulha para o Edson. Edson com o Vander Carioca. Passou pela primeira cação. Aperta o Zé Léo. Mas o Vander Carioca para. Tentou o drible. A bola acabou. Escapando. Dos pés do experiente número 14. É lateral para a equipe corintiana. Para a equipe de Araraquara. Desculpem. Já cobrado. E o passe não foi muito bom. Além do Gabriel. Buscando seu companheiro. Buscando o Victor. É reposição para a equipe corintiana. Pelo lado direito. Já batido ali pelo Alex. Alex com o Douglas. Douglas de novo com o Alex. Virando a bola para o Vander Carioca. Protegiu muito bem. Mas a arbitragem disse que com falta. Olha. Não tenho tanta convicção dessa falta não. Mas segundo a arbitragem sim. Posse de bola de novo para a equipe. Do Corinthians. Eles estão nos 6 minutos e 36 para o final do primeiro tempo. Corinthians 1 gol de Johnny 1 a 0. Agora o Vander Carioca chega ali no árbitro. Conversa com ele. Ele gesticula. Foi a terceira falta corintiana. Nesse período a Unhara já cometeu duas. Até o momento. Outro grande passe a equipe corintiana com o Douglas. Com o Edson. Edson deixando com o Alex. Alex mandando o Vander Carioca. Quase o pivô. Não tem espaço. Então volta na direita com o Douglas. Douglas foi tentado na linha de fundo. Acabou sofrendo falta do Mumu. E como eu disse. Isso daí também não pareceu falta. Então foi a terceira falta da equipe de Araraquara. Parece que a arbitragem compensou ali no lance. Mas é falta para a equipe do Corinthians. O Alex já se aposicionado ali pela direita. E mais atrás o Douglas. Bem aberto pela esquerda o Edson. O Vander Carioca está bem enfiado. Mas ele vai voltar ali a começar com o Douglas. O Corinthians vai gastando a posse de bola. O Corinthians teve boas oportunidades de ampliar a vantagem. Não conseguiu. E agora vai tendo mais dificuldade. O Corinthians atuando bem com o outro quarteto. Esse quarteto não vai tendo o mesmo desempenho do que começou como reserva. Na bola o Edson perigoso ali. Então volta atrás com o Douglas. Douglas ficando curto com o Alex. Alex de novo com o Douglas. Quase errou o passe. Mas a bola fica caindo com o número 10. Tem liberdade para avançar. Deixa com o Vander Carioca. O Vander Carioca passe para o Edson. Ontem então foi jogar bem mais roupada de bola do Zé Léo. São 3 contra 2. Foi para o chute. E espalmou o Careca. E seguro o arqueiro alvinegro na noite dessa segunda-feira. Na roupada de bola do Zé Léo. Acabou chutando cruzado. O Careca foi muito bem espalmando para escanteio. Acabou limpando ali. Onde vi que estava mais molhado. Escanteio cobrado para a equipe de Araquara. Acabou dominando o Mumu. Trabalhando com o Vitor de Pivô. Não achou espaço. O chute do Gabriel. Não funcionou. Na sequência a falta em cima do Vander Carioca. Quarta falta cometida pela equipe de Araquara. E agora sim vai começar a rodar o quarteto. Já está em quadro o Leandro Cárez. Daqui a pouco quem vai entrar é o Ursinho. Mas apenas essas duas substituições programadas. Acabou saindo o Edson para a entrada do Leandro Cárez. Vamos ver se vai sair o Douglas, né? Para a entrada do Ursinho. Ou se vai fazer outra substituição? O técnico André Bia. Alex tenta o passe ali no ponto futuro para o Leandro Cárez. Que não acreditou. Com isso o Japa acabou dominando. Passe para frente. Onde não tinha ninguém. Lateral para a equipe do Corinthians. Exatamente. Vai saindo o número 5 Douglas. Que entra o número 21. O Ursinho. Com apenas duas alterações agora. Promovida pelo técnico André Bia. Vamos ver como o Corinthians se sai. Com esses dois jogadores. Enquadra neste instante. O Ursinho rodando ali a bola com o Alex. Alex tentou para o Ursinho. Acabou cortando de cabeça o Mumu. É lateral para a equipe do Corinthians pelo lado direito da quadra ofensiva. Então vamos rodar o marcador aqui na Gol em Rock Web Rádio. Daqui a pouco é contra-ataque da equipe da Uniara. O passe ali do Gabriel buscando. O Mumu não foi bom. Acabou saindo pela lateral. Com um desvio no Corinthians. Agora sim vamos rodar o marcador aqui na Gol em Rock Web Rádio. Restando 4 minutos e 39 para o final do primeiro tempo. O Corinthians vence a Uniara. A Fafundesport por 1 a 0. Gol de Johnny. Gol feito. Com 4 minutos e 40 da etapa inicial. Sabe que vai dando ao Corinthians na primeira posição. Boa troca de passes. Mas agora o último passe do Matheus para o Ursinho. Foi forte. Ele não conseguiu dominar. Então só completando. O Corinthians alterou todo o seu quarteto. Também com as entradas do Matheus e do Johnny. Esse quarteto mais leve que acabou funcionando muito bem. Quando conseguiu abrir o marcador aqui no ginável poliesportivo. Vlamir Marques. Como você conhece, sábado é sábado de rugby aqui na Gol em Rock. Rodada dupla direto da Arena Paulista de Rugby lá no Parque do Trabalhador. O Tatuapé. Uma da tarde. Band e Templários. E as três. Confronto entre o Rio Branco e o Pé Vermelho. Partidas válidas pela primeira rodada da Taça Tupi. A segunda rodada do rugby. E por que teremos apenas a segunda divisão nesta rodada? Porque os jogos do Super 8 foram adiados. Devido ao fundo lá. Que daria passagem para os times visitantes. Viajarem até os locais da partida. Então os jogos que seriam neste sábado foram adiados para o dia 26. Mas de qualquer maneira nós iríamos fazer essa rodada inicial da Taça Tupi. Então uma da tarde. Band e Templários. E as três. E o Branco e o Pé Vermelho. O bata de bala do Corinthians com o Matheus. Vai deixar para o Johnny. Tem até a tachinha do chute. Mas ele manda na direita com o Johnny. O Johnny recomeça com o Iusinho. O Iusinho tem o Leandro Caris aberto na esquerda. Domina a bola. Leandro Caris contra o Vandinho. Virando para o Johnny. O Johnny tem liberdade pelo lado direito. Mas já chega a marcação. Trabalhando com o Matheus. Matheus saiu da marcação. Baila ali para cima do menor. Bateu na trave. Enrolada atrás do Brunzinha. Acabou sentando o pé na bola. E ela bateu no travessão. O Corinthians de novo fica muito perto de fazer mais um gol. Mas se agora o Japa não funcionou. Estava lá a trave. O travessão para impedir. Que o Corinthians ampliasse a vantagem. De novo o Corinthians agora com o GG pelo lado direito. Acabou cortando para o meio. Foi para o chute. Não pegou bem na bola. Número 18. Restando 3 minutos de 11. Para o final. No primeiro tempo. Corinthians 1. Gol de Johnny. Uniara 0. Trabalhando de novo a bola com o Johnny. Acabou sofrendo falta. E é a quinta falta da Uniara. Está pendurada. Ali o aviso da mesa. A quinta falta da equipe de Araraquara. A próxima. É tiro livre para o Corinthians. Vamos aguardar aí. Como serão esses instantes finais. No primeiro tempo agora. O jogo paralisado para a limpeza da quadra. Então um repeteco para vocês. Amanhã teremos mais futsal na Goi Rock. A partir das 7 da noite. Barueri e Magnus direto. O ginásio José Correia. Faz tempo que não vamos lá para o ginásio José Correia. Desde o jogo contra o ABB. Já que fizemos toda a Superliga B. Lá do time de vôlei de Barueri. Vamos voltar para lá. Meu Deus do céu. Jogo pelo Campeonato Brasileiro de Futebol. Com um minuto. O Botafogo. Algo bem marcador contra o Sport. Gol de Lindoso. Botafogo 1. Sport 0. É o jogo em andamento. Agora passe para o Leandro Cares. Acabou cortando o passe para trás. E o Zilchutou em cima da marcação. Botando com o Johnny. Rodando atrás com o Matheus. Matheus de novo com o Leandro Cares. Mas agora já está de novo posicionado. A zaga da uniária. Deixando de calcanhar para o Johnny. Johnny com o Matheus. O posicionamento. O Recomeça ali com o Leandro Cares. Tem o Zilchutinho pelo lado esquerdo. De novo com o Matheus. Tem a chance do chute. Acabou cortando para o meio. Manda na esquerda com o Leandro Cares. Dançamento para o Zilchutinho. Acabou dominando na área. Mas estava sem posicionamento ali de chute. Acabou saindo com um gol e tudo. E agora o jogo paralisado. Pedido de tempo. Pelo técnico René. Também tem um pouco aqui na Go In Rock. Nós voltamos em 35 segundos. Go In Rock. Web Rádio. Atitude no seu ouvido. Dois minutos e treze. Para o final deste primeiro tempo. O Corinthians vence a Uniara por 1 a 0. Gol de Johnny. Agora pedido de tempo ali feito pelo técnico René. Vai conversar com os seus atletas. Tentar acertar ali o posicionamento da equipe. Que precisa virar a partida para ainda sonhar. Com a vaga na próxima fase da Liga Paulista de Futsal. Com o resultado de momento. O Corinthians chega a 31 pontos. E ultrapassa o Ford Taubaté. Mas já teria que torcer para que a equipe do Vale do Paraíba não vença o pulo do gato. Na última partida do seu rival. Para terminar a chave na primeira posição. Já a Uniara repetindo. Precisa vencer o jogo. E torcer para que o Temperso Dracena perca para o Lanterna. A Hurtulândia na rodada decisiva. Para avançar a próxima fase. Jogo iniciado. Ele vai trocando para a equipe de Araraquara. Com um pontinho pelo lado direito. Passando pela marcação do Johnny. Deixando atrás com o seu companheiro. Acabou escorregando ali o Goiano. Apertou na marcação o Matheus. O Johnny chegou junto. Acabou zeando de cabeça. Leandro Cárez tentou se esforçar para evitar essa ideia de bola. Não conseguiu. Posse de bola para o time visitante. Aqui no ginásio do Esporte Clube Corinthians. Já estamos nos dois minutos finais. Restando 1,52 para o final do primeiro tempo. Lembrando aqui na Green Rock. Sempre o intervalo de rock and roll. Principalmente quando estou sozinho aqui. Quando não tenho aqui ajuda. Então fica difícil fazer as entrevistas. Pós jogo. Trabalhando a bola. A equipe da Uniara tentou virar ali o menor. Arrancha o espaço. Muito boa proteção do Wilson. E a lateral para a equipe. Corinthians já batido. O Johnny deixando com o Wilson. O Johnny de novo recebe a bola. Deixa com o seu companheiro número 21. Tem o Leandro Cárez pelo lado esquerdo. Recebe a bola. Leandro Cárez se movimenta a bola. Ali o Wilson recebendo agora. Contra a marcação do Goiano. Dá a volta atrás com o Leandro Cárez. O Johnny se movimenta bastante. Agora ele recebe a bola ali pelo lado direito da quadra ofensiva. Deixando com o Matheus. Matheus de novo com o Johnny. Tem a chance do chute. Foi para a batida. A bola bateu no Goiano. Mas antes de sair bateu por último no Matheus. Tentava cobrar rápido a equipe da Uniara. Mas a arbitragem não deixou. Porque estava fora do posicionamento. Agora sim o jogo é iniciado. Restando 70 segundos para o intervalo da partida. Corinthians 1. Uniara 0. Aqui no ginásio do Parque São Jorge. A bola do GG. Tem a movimentação ali do menor. A bola foi nas costas do menor. Mas com o desvio. Segundo a arbitragem do Leandro Cárez. É lateral para a equipe da Uniara. Já batido com o Bandinho recebendo a bola pelo lado direito. Tentou o dribinho do Matheus. Sob a bola. Mas a bola voltou ainda. Passe errado o Wilson no contra-ataque. Tem a chance do chute. Abrindo na esquerda com o Leandro Cárez. Voltando com o Johnny. Não achou espaço agora. O Corinthians então vai ter que rodar a bola até de novo. Encontrar o espaço. O Wilson acabou cortando para o centro. Deixando com o Johnny. Johnny trabalhando com o Matheus de costas. Não achou posicionamento. Então volta ali com o Leandro Cárez. Leandro Cárez. Abriuindo mais direto com o Wilson. O Wilson vai tentar o drib. Cortou para o centro. Bateu. Defendeu o Japa. Nos pés do Johnny. Japa de novo. O chute do Johnny de O. Em cima do Bandinho. E o Japa de novo. Espalmou o escanteio para a equipe corintiana. Vai se destacando o goleiro da Uniara. Segundo a arbitragem. O Corinthians acabou excedendo ali o tempo para bater. Escanteio. E a posse de bola agora para a Uniara. Restando 31 segundos. O técnico do GPR levar o pedido de tempo para evitar perder a posse de bola. Não funcionou. Mas de novo o passe de bola do Corinthians com o Leandro Cárez. Mas golpeou muito agora. São dois contra o da Uniara. Vem avançando. O passe bateu para fora. Para fora o chute do Victor após a boa roubada do Goiano. Que se lamentou bastante pois pedia o passe ali. Estava sozinho na área. E a Uniara desperdiçou a chance de ir para o intervalo com o empate. Restando 16 segundos agora. Corinthians 1 gol de Johnny. Uniara 0. O Corinthians ali se precipitando com o Leandro Cárez. Mas ainda segue com a posse de bola. A equipe do Corinthians com o Matheus. Tinha atrás com o Leandro Cárez. Sem apenas 5 segundos de posse de bola. Tocou com o Johnny. Foi para o chute. Defendeu o Japa. Que primeiro tempo do goleiro do time de Araraquara. Agora sim. Final da etapa inicial. Aqui no ginásio poliesportivo Flamir Marques. Vitória parcial corintiana. Corinthians 1. Uniara AFA. Fundo Esporte 0. E como já dissemos. Vamos para o nosso intervalo musical aqui na Golden Rock Web Rádio. E depois voltaremos com o segundo tempo. Golden Rock. Atitude no seu ouvido. 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 Olá pessoal, tivemos uma pequena queda de sinal E agora sim vamos para o nosso intervalo aqui na Gol em Roque Web Rádio Atitude no seu ouvido 20 horas 20 minutos, voltamos ao vivo aqui direto do ginásio poliesportivo Flamir Marques Onde até o momento o Corinthians vai derrotando a Uniara por 1 a 0 Gol marcado por Johnny numa pancada que acertou o ângulo No gol defendido pelo goleiro Japa, o grande destaque deste primeiro tempo Então Corinthians 1, Uniara, a Fundo Sport 0 Os dois times já estão de volta em quadra Agora a equipe da casa do Corinthians, da sua esquerda, do seu computador, do seu tablet, do seu smartphone Ataca para o lado direito Enquanto A Uniara que joga todo de branco Atua para o lado direito e ataca para o lado esquerdo Obviamente Os dois times ali já estão em quadra A última conversa ali com a arbitragem O Corinthians Que vai repetir a mesma escalação que começou a partida Não, o Corinthians terá uma alteração Estão em quadra ali o número 10 Alex, o número 17 Edson O número 5 Douglas e ele o número 11 Johnny Então começa o Johnny no lugar do Vander Carioca A Uniara assim com a mesma escalação Mumu, Gabriel, Vitor e Zé Léo O Corinthians já estão posicionados e vai rolar a bola aqui para o início da etapa final Agora sim rola a bola Início do segundo tempo Os 20 minutos finais para a Uniara tentar A vaga A próxima fase é para o Corinthians vencer E jogar pressão para o Ford de Taupaté Em busca da liderança Agora sim a torcida vem junto Começa a cantar ali Agora sim a torcida tudo é mais legal O Corinthians apertou a primeira chance de posse de bola ali Então posse de bola para a equipe A Uniara passa com o Zé Léo Buscando ali nas costas do zagueiro corinthiano Não conseguiu Então a bola fica com o Alex O Corinthians na bola pressionado ali pelo número 10 menor Agora tentou o passe mais na frente A bola de bola ali no campo ofensivo Não achou espaço Mumu então volta ali na esquerda com o Zé Léo O Zé Léo com o Mumu De novo a torcida para o Zé Léo O Corinthians aperta na marcação Trabalhando com o menor O menor não acha espaço Volta com o Zé Léo Então alteração né Quem começa é o menor E não o número 16 Vitor Tem espaço menor Não foi para o chute Tentou o passe na direita para o Zé Léo Mas mandou no contrapé do seu companheiro E apenas lateral A favor da equipe corinthiana Pelo lado esquerdo Da quadra defensiva Seve cobrado ali pelo Johnny Deixando com o Douglas Douglas orienta ali os seus companheiros Vem avançando ali com a posse de bola Volta de novo com o Johnny Johnny com o Douglas Deixando o passe ali Com o número 8 Com o Douglas Nunes Então os dois Douglas em quadra É complicado Então o Douglas Nunes fazendo a função de pivô Ele que estreou contra a Inteli E o de faixa de segundo jogo No seu retorno Ao futsal corinthiano Então não é o Edson Ou o Douglas Nunes Que está em quadra neste instante Não tem cheio estranho ali Proando sem nenhum pivô Mas agora sim Passa ali Em direção do Alex O Japa saindo muito bem do gol Acabou fazendo a defesa Saindo com o menor Menor trabalhando pelo lado esquerdo Roubada de bola do Corinthians O Johnny tentou o passe ali Com o Douglas Nunes Mas a bola acabou saindo Posse de bola Para a equipe da Guerra da Aquara Cobrada rapidamente ali com o menor Faz o pivô Deixando com o Mumu Mumu foi para o dele e passou Pelo Douglas Que se recuperou muito bem No carrinho Para a reclamação O jogador de contrário Do Corinthians Abrindo na esquerda Para o chute É gol Gol Golaço Gol Do Corinthians Uma pancada Do Douglas Nunes Fizou a bala de bola Do Johnny Contra-ataque Ele deixou na esquerda E ele soltou Uma pancada No ângulo O Corinthians Amplia A vantagem Aqui no ginásio Poliesportivo Do Amir Marques O Corinthians 2 Juni E Douglas Nunes 0 Para a Uniara Ele que não atuou No primeiro tempo Estou com poucos segundos Em quadra Para ser mais exato 105 Balançou as redes Numa pancada Que acertou O ângulo adversário Do Corinthians Agora é só administrar Para vencer a partida Aqui contra o time De Araraquara Vai demonstrando Muita superioridade Contra o Adversário Dessa segunda-feira Que vai se despedindo Da Liga Paulista de Funtosal Fez uma boa campanha Chegou em 5º lugar Neste retorno A Liga Mas vai se despedindo Com uma derrota No Parque São Jorge Chute de fora Espalmou o Japa Chute de fora Ali do Douglas E o goleiro Japa Acabou espalmando Então só para a gente diferenciar O 5 fica o Douglas O fixo O Douglas Moraes Félix E o Douglas Nunes É jogador experiente Que estava toando No futsal europeu Então fica como O Douglas Nunes Para diferenciar Os dois De novo o Corinthians Estabendo ali Para o lado direito Alex deixando atrás Com o Douglas Douglas com o Douglas Nunes Domina De costas Contra a marcação Volta com o Douglas Vai virar a bola Para o lado esquerdo Deixando ele com o Alex Alex agora Com o Douglas Nunes Vai carregando para o outro lado Deixando com o Johnny Johnny domina Vai avançando Deixa de lado direito Com o Alex Porque a gente vai tocando passes Porque vence por 2 a 0 O Corinthians com tranquilidade Não tanta tranquilidade assim Boa jogada do Douglas Acabou rodando E sofreu falta Falta ali De número 33 Gabriel São boas torcidas As corinthianas Eu acho que chegaram Apenas agora Aqui para fazer a festa No Parque São Jorge Falta para aqui Para o Corinthians Leandro Cárez Entra ali Para A jogada ensaiada Que ensaiou O Douglas Número 5 Provavelmente a falta De Leandro Cárez Entra mais um momento E o Douglas Nunes O Johnny chega ali Alex também Agora sim Repara o fit É cada bobagem Que a gente lê na internet Que a gente se arrepende De abrir aqui O Twitter Meu Deus do céu Agora se está posicionado Leandro Cárez Vai para o chute Acabou saindo a bola Que vai bater ao Johnny Tocando na direita Com o Alex Cortou para o meio Tem chance do chute Não achou espaço Voltando com o Johnny Bateu em cima da marcação Bola bateu por último No Mumu Sai pela lateral Lateral a favor da equipe Corintiana Pelo lado esquerdo Da quadra ofensiva E o prato é para o Leandro Cárez Para o outro lado Para o Johnny O Johnny domina Chutou para o meio Acabou cortando de lá O Mumu Chance de contra-ataque Dominou a bola O menor Passe na frente Mas foi muito bem O Alex Acabou dominando a bola Encarregando pelo lado direito Passe para frente Para o Douglas Nunes Conseguiu proteger Deixou com o Alex Pode tentar o chute Mas a arbitragem Parou e deu falta De ataque O Douglas Nunes Atrapalhando A chance do Corinthians Ampliar a vantagem Aqui atrapalhando O contra-ataque Ao Vinegro Tá ficando fácil A equipe Da de Araraquara Menor Botando com o Gabriel Gabriel na esquerda Com o Zé Léo O Zé Léo Sai muito bem Na marcação do Alex Foi para o gol Onde o Johnny Arbitragem valeu Falta do número 11 Corintiano Em cima do capitão Da equipe de Araraquara Restando 16 minutos E 17 Para o final da partida Corintias 2 Gol de Johnny E de Douglas Nunes Zero para a Unhara A torcida canta forte agora Vocês percebem aí de fundo Fazendo muito barulho Aqui no ginásio Do Parque São Jorge Vindo no bolo o Gabriel Mandando na esquerda Com o menor O Norio achou espaço Falta atrás de novo Com o Gabriel O Gabriel manda na direita Contra o Léo Agora vai para a direita O Gabriel O Zé Léo acaba Tocando para o meio Tocando para o Muno Na esquerda Contra a marcação do Douglas Sai muito bem O Mumu Mas depois estava ali Na cobertura O Alex E a arbitragem parou E deu lateral Corintiano Pelo lado direito Já cobrado Com o Johnny Pelo lado esquerdo Deixando com o Douglas Virando com o Alex Alex em posicionamento Pode tentar o chute de fora Bateu Espalmou o Japa Que partida Espetacular Vai fazendo o goleiro Do time de Araraquara Agora uma pancada Do Alex Com a perna esquerda O Japa Foi lá A bola tinha endereço Acabou espalmando por cima É escanteio Para o Corinthians Está posicionado Ali para a cobrança O Douglas Se movimentou Douglas Foi para ele Mas acabou cortando Uma chance de manter Ataque agora E puxando ali O Gabriel Acabou cortando Marcação Mas roubada de bola Do Douglas Na quadra ofensiva E segunda arbitragem Acabou sofrendo falta Do número 33 Da equipe adversária Segunda falta cometida Para o Unhara Dois times Já cometeriam duas faltas Neste período Agora tem poucas torcidas Aqui para ver Quem canta mais alto Temos o que? Daqui a pouco Eu faço conta Aqui dos torcedores Da Gaviões Que estão na esquerda Vamos ver Na equipe Da camisa 12 Ele tem quatro Oito Dez pessoas A camisa 12 A Gaviões tem um pouco mais Mas um pouco mesmo Tem seis Oito Doze Quatorze Dezesseis Dezinhove pessoas A gente tinha menos Ou eu contei errado Também É uma grande possibilidade Mas agora fala Que o equipe do Corinthians Já está posicionado Vamos saindo a bola Quem vai bater Nela é o Alex Rolando para o Douglas Pelo lado esquerdo Contra a marcação De Léo rodou de novo Com o Alex Tentou passe para o Johnny Mas acabou cortando De lá o número 16 O Victor Que está de volta Em quadra Estão só passando O Douglas Fez seu primeiro gol Pela Liga Paulista E o Johnny Fez seu quarto gol Com a camisa corintiana Na competição Contra o tempo Martilheiros O Xande E o Garrincha Ambos com seis Dois marcados O Johnny está de fora O Corinthians Tem seis desfalques Para a partida O Xande Que faz fortalecimento muscular O Meira E o Nenex Estão machucados E o Gabriel O Barak E o Gleitson São de recesso Após a participação No campeonato Brasileiro Sub-20 Posta de bola Para a equipe Da Unhara Já passamos Cinco minutos Daqui a pouco Vamos rodar o marcador Se está escolhendo Nesta jogada Acho que podemos rodar agora O Corinthians pressiona Na quadra ofensiva Vai demorar um certo tempo Até a Unhara chegar A quadra ofensiva Mas já perdeu a bola O Corinthians vai trabalhar Ali na quadra De ataque Então agora sim Gol em rock Tipu de No seu ouvido Restando 14 minutos e 25 Para o final da partida Da Corinthians 2 Gol de Johnny E de Douglas Nunes 0 para a Unhara A Fá Full Esporte Estato que vai deixando O Corinthians na liderança Da chave com 31 pontos E a Unhara Eliminada Da Liga Porta de Sala Ventilando o Corinthians Pelo lado esquerdo Daqui a pouco É o completo Agora sim É o jogo Que vale pela última rodada Da fase de aplastação Do grupo 2 Com este resultado Quando está enfrentando O Jales Na próxima fase Só que o Jales Já está eliminado Da competição Temos que aguardar As outras partidas Do grupo A Para definir O adversário Dos Corinthians E dos outros times Aqui da chave B E amanhã Estaremos com o jogo Do grupo B Direto de Barueri Barueri e Magnus A partir das 7 da noite Lá do ginásio José Correia Acabou de novo O Corinthians trabalhando Ali na quadra defensiva E trocando alguns Seus atletas Está o Leandro Cárez Também está o Matheus Em quadro E o 5 recebe a bola agora O Gennaro também Pela primeira vez em quadro Recebeu Foi pela tabela Com o Leandro Cárez O passo foi muito forte O Leandro Cárez salvou a bola Mando para o meio Matheus não conseguiu Deixar com o Gennaro Roubar ela de bola Contra-ataque Com o GG Foi puxado pelo Matheus Falta do número 3 O Corinthians Que acabou recebendo Cartão amarelo É a quarta falta Cometida pelo Corinthians Até que eu tenho Uma partida que parece Um pouco mais fácil E o Corinthians se complica Cometendo já 4 faltas Tem um vendedor de água Aqui Não sei se vai dar Só que ele não olha Aqui para cima Vou chamar aqui O vendedor de água Quem sabe uma hora Ele aparece aqui Acaba vindo A minha solicitação Vai trabalhando a bola Da Uniara Na quadra ofensiva Passe para o GG Que não dominou O posse de bola Corintiana Os torcedores corintianos Fazendo a festa Aqui no Gennaro Para o Esportivo Lame Marques O Gennaro acaba rodando Com o Matheus Matheus Passa para o Lucin Tente sair na marcação No posse Então volta com o Matheus Contra-se com o Gennaro Pronto vai se movimentando Tentando achar espaço Ali na defesa Para chegar até A quadra de ataque O Micares deixando O Gennaro com o Matheus Matheus Para a jogada de doble Bateu por último No Vitor E saiu para o lateral Para a equipe Corintiano Vitor Campelo Ali como está Na sua camisa Quando passa ali O Matheus Sente sair da marcação O aniversário Não achou espaço Agora se me almoçando Deixando o Lindo do Caris O Caris corta para o meio Passe para o Gennaro Gennaro sai da marcação Recomeça atrás Corintiano vai gastando tempo Vencer por 2 a 0 Gol de Johnny E de Douglas Neste jogo Para a última rodada Passe para o Gennaro Chutou em cima Na marcação Acabou desviando ali O Goiano É escanteio Para o Corinthians Na quadra ofensiva Aposição ali No Caris E começa atrás Nilcinho com o Matheus Matheus Quando o Gennaro Deixou com o Gennaro Não achou o posicionamento Não estava bem posicionado Ali O Gennaro Na verdade Passa também No primeiro Quando o Lindo do Caris O Matheus Por último No jogador O Uniar Que acabou recebendo O cartão amarelo Número 21 Goiano Cartão amarelo Ali da arbitragem Jogadores do banco Da Uniar Acabaram reclamando Com a arbitragem Ah Está alto o barulho Aqui Entramos tanto Público assim Por isso Fazendo muito barulho O torcedor do Gennaro Passe para o Matheus Ali para o outro lado Mas o Educais Não estava ligado Na jogada Ainda saiu Evitou a saída da bola Mas deixou de graça Para o Victor Vem carregando a bola Mas aperta na marcação Nilcinho Então ele vai ter que Recomeçar com o goleiro Japa Chutando para a frente Acabou cortando de cabeça O Matheus Mas o fim do nome Acabou dominando No joelho Agora sim Vira com o seu companheiro Com o Gennaro Indo na esquerda Com o Matheus Matheus tem a chance Do chute Acabou cortando Bailou para cima Do marcador Tentava passar Pelo lado esquerdo Mas foi muito bem Agora o Vandinho Roubando a bola A chance de controlar E deixando com o Victor O bala de bala do Corinthians Com o Gennaro O bala de bala também do GG São dois contra dois Lava o GG Cortou para a direita Foi para o chute Saiu muito bem O careca nos pés Do atacante adversário Agora a chance do Corinthians São três contra dois Leandro Cárez Abindo com o Iucinho Batendo A bola bateu na rede Pelo lado de fora Foi inteligente o Iucinho Ali chutando no contrapé Do goleiro Japa Mas a bola Acabou indo direto Para fora Possa de bola Para a equipe de Araraquara Com o GG Tentando passar Pela marcação O Leandro Cárez Não conseguiu É lateral A favor do time De Araraquara Aqui nos dinados Paulista Alibitragem de conversa Ali com o GG Parece que já vem de novo O quarteto de mudança Ali do time A Unhara Com o time que começou Em segundo tempo Se esforçou ali Para roubar a bola O Matreus É o carrinho Mas a bola acabou escapando Quem ficou com ela Goiano Goiano abrindo mais direita Com o GG GG recomeça atrás Com o Vandinho Vandinho domina De novo Com o Goiano Acabou deixando a bola Escapada O Goiano Tocando ali na frente E salvando a bola Que lance confuso agora Entre o Goiano E o Leandro Cárez Lançamento para o Genaro O Caracara Com o Japa Mas a bola acabou escapando E saiu pela lateral Agora foi um lance Meio confuso Lando Cárez acabou conseguindo Salvar que a bola fosse Para o jogador adversário Deu um carrinho na bola Só que ela ficou atrás E o Careca teve que se atirar ali Em cima do seu companheiro Para dominar a bola O time da Unhara Pediu falta Continua reclamando ali O Zé Léo Com a arbitragem Com a arbitragem E a ação ali Enquanto isso O torcedor Tiveram que abaixaram Um pouco o volume Aqui também Para não estourar O meu retorno Colocando passos Ali o Zé Léo Recebendo Seu companheiro Não devolveu Então começa atrás Com o Mú Mú de novo Com o Zé Léo O Zé Léo ali Apertado pela marcação Corintiana Tenta precar Contra O Wilson Acabou chutando A bola foi direto Para fora O Wilson Cobrando o lateral Investindo o corpo Com o Leandro Cárez O Leandro Cárez E o Wilson Acabou chutando A bola bateu Por último o Zé Léo E é escanteio Para a equipe corintiana E o Leandro Cárez Vai se movimentando Tranquilamente Ali para a cobrança E na quinta-feira Teremos Grito de campeão Aqui na Goi Rock Corinthians Aldax Segundo jogo Na final de campeonato Prazer feminino Chute Defendeu O goleiro Japa No chute do Wilson Acabou roubando E afasta de lá em cima Do Genaro Dominou Mas corta de lá também Gabi a chance de contra-ataque O Nearo Vem pelo lado esquerdo Mas foi cortado Ali pelo Wilson Então agora sim Quinta-feira Teremos o grito de campeão Aqui na Goi Rock A partir das 6 da noite Corinthians Aldax E Santos Direto da Arena Barueri As sereias da Vila Ganharam o jogo de Ida Na Vila Belmiro Por 2 a 0 Estão com uma situação Bem encaminhada Para conquistar pela primeira vez O título de campeão Brasileiro De futebol Feminino Claro né Pelos campeonatos Organizados pela CBF Então Corinthians Aldax E Santos Quinta Seis da tarde Direto da Arena Barueri Tocando a passe Para o Corinthians Sobe a marcação Aqui então Na área Mas mesmo assim Matheus conseguiu ganhar Vem do lado direito Do campo de ataque Tava dando um drible Sensacional Mas a bola acabou escapando Ali depois o caindo do Gabriel E o goleiro Japa Saiu para defender a bola O jogo ficou um pouco fenético Agora hein Os dois times Com muita correria Posso de bala Para a equipe da Araquora Mas vamos rolar O marcador Aqui na gol Em bloco Web Rádio Daqui a pouco Onde sopou a bola Leandro Cares Passe para o Genaro Fez o pivô Conseguiu sair A marcação Bateu na rede Pelo lado de fora Agora sim Vamos rolar o marcador Na gol Em bloco Web Rádio Atitude no seu ouvido Estando nove minutos Exatos para o final Da partida Corinthians vence a Uniara A Fáfula Esporte 2 a 0 Gol de Johnny E Douglas Nunes Nesse jogo Vale pela última rodada Da fase classificação Ali Paulista Passa para o Genaro Achou para trás Defendeu Japa Bola voltando com o Genaro Tentando tocar Mas apertou ali Na marcação O Mumu Tomou na bola Achei esse contra-ataque O Mumu Mas chegou primeiro ali O Istinho acabou cortando Para a lateral Vem a alteração Volta para a quadra O Edson número 17 Por enquanto Só ele O Genaro também está cansado De alteração Quem vai entrar então É Douglas Nunes Vão saem Leandro Calro Leandro Caires E Genaro E o Matheus Com três alterações No Corinthians Com a volta do Alex também Trocando para as equipes Genaro com a arachute Ali desviado pelo Ilcinho Na finalização cruzada Do Vitor E aumenta o volume A torcida corintiana Aqui no ginásio No Parque São Jorge Vai festejando Essa vitória Ainda pelo futsal Hoje temos A final dos Jogos Regionais Lá da região do Zorocaba E o Magnus Que vai representando A sua cidade Vai derrotando O Itararé Por 3 a 1 E vai conquistando O título Dos Jogos Regionais Para você que não é de São Paulo Jogos Regionais Valem muito aqui Para as cidades Aqui da região Da Grande São Paulo Da região do ABC Melhor dizendo Ali da Litoral Paulista Da Baixada Cientista Os Jogos começam Neste final de semana E o Green Rock Vai tentar estar presente Em algum jogo Os Jogos Regionais Está bem apertado Na nossa agenda Nos próximos dias Mas quem sabe A gente consegue A gente tentarei No domingo Mas no domingo Não há nenhum jogo Muito legal Assim para transmitirmos Na equipe do Corinthians Passe para o Douglas Nunes Acabou dominando De costa Contra a marcação Chutou para o meio Mas não tinha ninguém A bola acabou saindo Direto para a lateral Restando 7 minutos e 49 Para o final da partida E o Corinthians Vai derrotando A Onyara Por 2 a 0 Clube de Johnny E de Douglas Nunes Aqui no ginásio Do Parque São Jorge A torcida vai fazendo a festa Vamos acompanhar Um pouco da festa A torcida Tem de novo O Corinthians Chute por cima do gol E o Chute por cima do gol do Iusinho Vem trocando bem os passes Mas não deu Para o número 21 Corintiano Para ampliar a vantagem Como já dissemos O Corinthians vai assumindo A primeira colocação Da chave Mas não joga mais O Corinthians chega a 31 Trapasso O Corinthians Para que o Pulo Gato Pelo menos pontue lá Para terminar Com a primeira posição Da chave Da Liga Paulista de Futsal E a Onyara Vai se despedindo Com essa derrota O passe do Alex Foi bom para o Douglas Nunes Sem torcer No contato Que o Mamu não conseguiu Roubada de bola A do Edson Tendo com o Careca Careca com o Douglas Nunes Faz o pivô Cheia atrás com o Alex O passe A intenção foi boa O passe para o Edson Mas foi muito forte O passe do Camisa 10 A bola saiu direto Pela lateral O lateral a favor Da equipe O Corinthians Já batido ali Da equipe Para o Onyara Já errou Então o passe do bala Fica com o Corinthians Vem avançando Ali na quadra defensiva O Edson Passa para o Alex Abre na esquerda E o Zinho Para o Douglas Nunes É gol Gol Do Corinthians De novo ele Douglas Nunes Camisa número 8 Uma jogadaça ofensiva Que terminou Com a participação De todos os jogadores Estava lá Douglas Nunes Para empurrar Para o fundo das redes E marcar o segundo gol Na noite dessa segunda-feira O seu segundo gol A gente até esqueceu Aqui da vinheta Que beleza O seu segundo gol Na Liga Paulista De futsal Corinthians 3 Johnny E Douglas Nunes Duas vezes O Niara Afafone Esporte 0 Aqui no ginásio Boli esportivo Lamer Marques Situação liquidada Apenas Esperar Saber Quanto vai terminar A partida O Alex A marcação Fechando atrás Será que vem Goleiro Linha Na Equipe visitante Ou não Estão 4 jogadores Ali posicionados Para entrar Menor O Goiano O Vandinho E o Gegê Mas lá vem o Corinthians Com liberdade Cortou para o meio Bateu para fora Tinha liberdade O Ilcinho A equipe da União Foi trocar o seu quarteto Só que deixaram O Ilcinho livre Ali do lado esquerdo Ele cortou para o meio Finalizou Mas chutou para fora Não conseguiu O final Não balançar A Zetas Ainda hoje O Ilcinho Vem tentando Mas não conseguiu A equipe da União Ali pelo lado direito Passe Mais à frente Faz o pivô Menor Tocando com o Gegê O Gegê Não acha o posicionamento Passe contra dois jogadores Corintianos Ainda conseguiu Ficar no lateral Já está posicionado Ali o Gegê Arbitragem chega E pede calma Aos atletas Pede para o Douglas Luno Saia de lá O torcedor corintiano Fazenda a festa Corinthians 3 0 Em cima Da Uniara Tocando o passe O representante Gegê com o Goiano O Goiano tem que sair Da marcação Ali O Alex Estava impressionado O Alex quase Contigou para a bola Mas o Goiano Levou a melhor Não sendo com liberdade Tentou passar pelo Edson Que acabou roubando a bola Deixar ali atrás Com o Douglas Nunes Voltando ali com o Edson Que começa com o goleiro Careca Careca domina Tendo a passagem Do Douglas Nunes O chute foi para ele Ele dominou Com a perna esquerda Ele acabou escapando Mas vai jogando de costas Contra o marcador E acaba recomeçando Porque o Corinthians Tem três gols de vantagem O jogo já está perto do final Corinthians 3 0 Uniara Aqui no Parque São Jorge O Corinthians vai trocando passes Tranquilamente Agora vem mais uma alteração Está entrando A chave ali O jogador que vai entrar Mas esse número Do Corinthians Está bem complicado Contra-ataque Com a bomba Cortando o Goiano Passe Onde não tinha ninguém Tinham dois jogadores Sozinhos na área Mas ele tocou Onde não tinha ninguém Que contra-ataque Desperdiçado Pela equipe representante Agora sim Alterações Sai número 10 Alex O número 8 Douglas Nunes Está em quadra Número 9 Garrincha Pela primeira vez em quadra Na noite desta segunda-feira E também O número 11 O Johnny Vamos rodar o marcador Aqui na Go and Walk WebHard Voltando ao ritmo de La Bamba Aqui no Parque São Jorge Restando 3 minutos e 28 Para o final da partida Corinthians 3 Johnny e Douglas Nunes 2x0 Para a Uniara Fundo Sport Uniara Afo Fundo Sport O resultado que vai eliminando A equipe de Araraquara Este jogo válido Pela última rodada Da fase de participação Do grupo B Da Liga Paulista De futsal Corinthians com esse resultado Vai assumindo a primeira Colocação Com 31 pontos Agora torce Por uma derrota Do Forte Tabaté Contra o Pulo do Gato Para terminar Na liderança Da chave Recebendo a bola O Garrincha Rodando para trás Chute do Índio Na trave Na sobra Bola bateu Do Lucão E foi para fora Então mais duas alterações Do Corinthians O Índio e o Lucão Que não haviam entrado Agora estão pela primeira vez Em quadra E junto também com o Johnny Então foi jogando com o Johnny Garrincha Índio E o Lucão E a equipe de Araraquara Com o Vandinho Goiano Menor E o GG Os goleiros permanecem o mesmo O Careca E o Japa Restando 2 minutos e 55 Para o final da partida 3 a 0 Corinthians Aqui no Parque São Jorge Vamos com um pouco De Labamba Não dá mais roubado de bola Da Uniara Mais roubado de bola Também do Índio Contra-atac Corintiano Mas o passo do Índio Para o Lucão Foi muito forte E apenas Lateral Para a Uniara Então Lembrando Amanhã Direto de Barueri Barueri Magnus Aqui na Goin' Rock A partir das 7 da noite Lá no ginásio José Correia O time de Sorocaba Já está garantido Na primeira colocação E o Barueri Precisa pelo menos De um ponto Para confirmar a vaga Próxima face Novinho de novo Corinthians Passe para o Índio Bateu É gol Gol Do Corinthians Cadê ele? Índio Camisa Número 13 E a vitória Vai se transformando Em goleada No Parque São Jorge O time de Araraquara Já está totalmente Batido em quadra Tanto que Entra agora O número 8 Marujo Pela primeira vez Vai rodar um pouco O seu elenco Munhara Que vai se despedindo Da Liga Paulista De futsal Claro que tem A competição depois Na Copa Paulista Que acontece No segundo semestre Entre os times eliminados Também chute de fora Defendeu o Careca No chute do Vandinho O Careca estava muito bem posicionado O Corinthians Definindo Parece que alguém tinha dúvida Agora não tem mais Corinthians 4 Johnny Douglas Unis Às vezes E Índio Zero para a Uniara Na minha marcação Primeiro gol do Índio Na Liga Paulista Talvez esteja errada Talvez não Mas restando agora 122 segundos Para o final da partida Para o final da participação Da equipe de Araraquara Na Liga Paulista Nesta temporada Falta para o Nara A gente é posicionada Do lado direito Da quadra Ofensiva Ao lado para trás E para o chute Do Mumu Por cima do gol Sem perigo Para o goleiro Careca Põe a bola ali Para o Garrincha Garrincha rodando Para o lado direito Ele põe o Cão O Cão vem carregando a bola O Gennaro agora Entra em quadro Subspendendo o Johnny Um pouco mais O Johnny jogou bastante O Gennaro não Com a última alteração Promovida pelo técnico André Bié Quase roubada de bola Ali do Lucão Foi desarmado Restando 1 minuto e 37 Para o final Na partida Corinthians 4-0 Para o Nara Corinthians então Já estava classificado Agora Realmente pelo jogo Que foge Talbaté Para o pulo do gato Para receber O seu posicionamento Na chave Vem de novo Corinthians Com o Garrincha Pelo lado direito Da quadra ofensiva Tentou ir para lá Para cima Do Matheus Matheus que entrou Pela primeira vez Em quadra Não conseguiu Segundo escolar Então um escanteio Esquenteando um lateral A equipe corintiana E vem trabalhando a bola Vamos chegando Perto do minuto final O torcedor vai Festejando a vitória O Garrincha Acabou cortando para o meio Deixando atrás Com o Ginart E a chance do chute A bola bateu em cima Na marcação Tentou evitar A saída O Matheus acabou conseguindo E a bola fica Com o número 8 Ali O Maru já acabou Enfeitando A bola saiu direto Pela lateral Latral Para aquilo Garrincha Restando 50 segundos Para a final da partida Corinthians 4-0 Em cima da Uniara O pitinho de falta O local arbitragem Não deu Mas saiu jogando errado também O capitão Número 3 José Léo De novo lateral Para a equipe corintiana Genaro Garrincha Genaro de novo É gol Gol Do Corinthians A porteira abriu Aqui no Parque São Jorge Genaro Camisa número 16 Uma pancada Do pivô corintiano E tem Restam 30 segundos Mas pelo jeito Vem mais aí Corinthians 5 Johnny Mandar de volta Para o Lucão Tentou achar o posicionamento Ali para A finalização Não conseguiu Restando 12 segundos Para o final da partida Corinthians 1-2-3-4-5 Uniara Zero Lembrando então Corinthians chega a 31 pontos E a Uniara está sendo Eliminada Da liga Paulista de futsal Foi a falta do Corinthians Acabou estourando o limite de faltas Para a sorte Estourou apenas Agora Nesses instantes Finais Da partida O zero está posicionado Restando 12 segundos Tinha a chance De fazer O gol De honra Do time Gerardo Aquares Eleu contra o Careca Correu Bateu Para fora Tinha a chance De fazer o gol De honra Não conseguiu Então vai acabar a partida Com Goleada A corintiana Cinco gols marcados Nenhum sofrido Os jogadores já vão se complementando Mas o Indy vai para o ataque O Indy vai para o ataque Passa para o Garrincha Tentou zero na marcação Não tem a chance do chute Para fora O Corinthians não desiste Que beleza Restando 4 segundos Para o final do jogo Jogo reposto ali O goleiro Japa O goleiro Japa É o Canguru Que só vai jogando Cangura Agora sim Final de partida Aqui no ginásio Polo Esportivo Flamir Marques Goleada Alvinegra Goleada corintiana Corinthians Cinco Johnny No primeiro tempo E aí 4 gols Em tapa final Logo Azunis Duas vezes Indy e Genaro Zero Para Onyara Afafundo Esporte Com a Resultada Com a Resultada Com o resultado O Corinthians Chega a 31 pontos E assume a liderança Da chave Mas sempre Lembrando Que O time Forte Tabaté Ainda joga Na competição Mas tem que fazer A última partida Ainda contra o pulo do gato É um jogo complicado Mas a equipe joga em casa Precisando De um resultado positivo Precisando de um triunfo Para terminar Na primeira Colocação Da chave Já a Unyara Permanece com 12 pontos Pode ser ultrapassada Pelo Ioka Ioka ainda tem dois jogos Para fazer E um é bem provável Que vença Que é contra O time De Hortolândia Mas Então O time Já está Fora Da competição Então Classificação Da chave Ficou a seguinte Corinthians em primeiro Com 31 Forte Tabaté Em segundo Com 30 Pulo do gato Em terceiro Com 24 E o Temperso Da cena Com 21 pontos Estão Esses são os quatro Times classificados Do grupo B Da liga Paulista De futsal Eliminados Unyara Com 19 Ioka 14 Fili 8 E Hortolândia 0 Vamos passar Os jogos Finais Da Desta chave Então vamos lá Sábado Se enfrentam Filipe E Oka Em Bauru Na sexta Desculpem No sábado Jogam o Temperso Dracena E Hortolândia Na semana seguinte Já 25 de julho O jogo que interessa Tanto ao Corinthians Fora de Tabaté E Pulo do gato 25 de julho Lá no ginásio Da vila Aparecida Fechando A programação Já 25 de julho Também Há quatro jogos Já 25 de julho Então mudaram Aqui algumas partidas A Ioka Enfrenta O Hortolândia Em Guaratinguetá Agora vamos com O grupo A Grupo que já tem Dois classificados O Magnus Em primeiro Com 27 E a BB Com 19 Em terceiro lugar Aprece o Baruri Com 14 Em quarto O Jales com 3 Só que o Jales Já está eliminado Ele vai ser Ultrapassado Por algum rival Em quinta Aparece Centelo Com 12 Em sexto O Idaiatuba Com 11 Em último Sétimo O Muxi Com 10 E amanhã Estaremos lá No ginásio José Correia Acompanhando a partida Entre Barueri E Magnus A partir das 7 Da noite Então Comigo de novo Com Rodrigo Tonhato Então sempre lembrando Quando eu venho sozinho Os jogos Não tem como fazer Entrevista pós-jogo Até porque O segurança Eles acabam fechando E não teria como Entrar agora Ali em quadra Para conversar Com os protagonistas De Corinthians 5 O Niara 0 Então vamos fazer O seguinte Vamos passar A nossa agenda Para vocês Aqui na Goal in Rock Nossa agenda Da semana Amanhã Amanhã teremos Mais futsal A partir Das 19 horas Como já acabamos De dizer Barueri E Magnus Pelo grupo A Da Liga Paulista De futsal Quarta-feira Teremos Futebol feminino Aliás Quarta e quinta Futebol feminino Quarta-feira Direto do estádio Do Carindé Portuguesa E Pinheirense Do Pará Primeiro jogo Da decisão Do campeonato Brasileiro feminino A 2 A Lúcia já conquistou O acesso Mas agora joga Pelo título E na quinta-feira Esse sim vale O caneco Corinthians Aldaxi Santos Às 6 da tarde Direto da Arena Barueri O Santos Venceu o primeiro jogo Por 2 a 0 Na Vila Belmiro Tem grande vantagem Para sair Com o título Da competição E aí fechando A nossa programação Da semana A rodada dupla De rugby No sábado Uma da tarde Bandi E Templários E as três Rio Branco E Pé Vermelho Rodada dupla Lá da Arena Paulista de Rugby Aqui do lado Aqui no Tato a Pé Lá mais pro bairro Do Anália Franco No Parque do Trabalhador O Parque Serete A rodada dupla Da primeira rodada Da Taça Tupi Pitinho então Bandi Templários A uma E as três O jogo Entre Rio Branco E Pé Vermelho Essa é a nossa programação Da semana Para saber mais É só você entrar No nosso site Goerock.com Ou nos acompanhar Nas redes sociais Facebook Twitter Ou Instagram Muito obrigado A você que esteve Conosco Na noite dessa segunda-feira Agora vamos encerrando Aqui a nossa transmissão Em nome de Rodrigo Meu nome Rodrigo Tonhato E da Goerock Web Rádio Tenha uma ótima noite Agora fique com muito Rock and Roll Goerock Atitude no seu ouvido